Hoje é a nossa última reportagem sobre os preparativos do Grupo Especial, então vamos dar uma olhadinha? Pode rodar! Tudo que é a cara do Rio vai fazer parte do desfile da Portela em homenagem aos 450 anos da Cidade Maravilhosa. O mate chegou, a novinha logo olhou, o moço passou, ele sai que eu vou que vou. Mate geladinho, um clássico das areias cariocas. Passando por aqui não há quem não reconheça os vendedores desses produtos que vem na cabeça quando vem a praia. O mate. A gente gosta, né? O Portela está homenageando a galera do mate. Eu vou ser o que? Eu vou ser portelense, né? Lógico, com certeza, vou estar lá na avenida apoiando, com o meu uniforme do mate e tudo ainda. Que bom, né? Eu acho que ele vai ser homenageado, não só com uma fantasia, mas com vários vendedores. Assim como os garçons dos bares da Lapa também serão homenageados. E numa espiadinha no barracão já dá pra ver que o Sambódromo vai mesmo virar uma filial da cidade. Tem Jardim Botânico e suas belíssimas orquídeas. 500 mil latinhas unidas uma a uma num trabalho cuidadoso representam o mar. Quem canta turistas e tantas vezes virou poesia. A Imperatriz fez mistério sobre o ritual de liberdade que vai mostrar na avenida. E eu só consegui dar uma olhada no que vai na cabeça dos integrantes. Seu rivelino é o chapeleiro oficial da escola de samba do subúrbio da Leopoldina. E está há 40 anos no Carnaval Carioca. Ele diz que fazer chapéu de escola de samba não é simples. Você tem que aramar pra poder sustentar um peso na cabeça, né? A coisa que você vai usar em cima do chamado coquinho. E tem que ficar perfeito, senão... Você já imaginou andar com o sapato apertado? Que é o meu caso. O meu preocupo muito é que a pessoa botar um chapéu na cabeça se sente bem. É, parece que deu certinho. Tá bonito? O enredo é sobre a África, mas para a Imperatriz não podia assaltar o Rio de Janeiro. E é por isso que eles vão trazer o passinho e o funk pra avenida. Só que com uma gingada tribal. E a salva abençoado, tanta riqueza... E aí fazendo umas pesquisas com as tribos africanas, eu vi que tinha muita similaridade. Os passos do passinho, do funk e algumas danças tribais senegalesa, nigeriana. É difícil de aprender? É difícil, galera. Olha, eu tô penando pra aprender. Os caras são feras. Não resisti. E lá fui eu me intrometer na dança. É carnaval, é isso mesmo. O importante é ser feliz e requebrar. E aí